Música Oi, eu sou o Pierre, goleiro da seleção capixaba, seleção brasileira de futebol de areia. Sou um capixaba apaixonado. Eu comecei minha carreira em 1986, nas escolinhas de base do clube Álvares Cabral, jogando futsal. Até 1991 ser campeão brasileiro de futsal. Em 1998, já com oito títulos estaduais de futsal, eu fui convidado pelo treinador índio para jogar futebol de areia na seleção capixaba recém-formada. Já no primeiro ano, nós chegamos em vice-campeões no Campeonato Brasileiro de Guarapari, e daí surgiu a minha primeira convocação. O técnico Júnior, o Júnior, craque do Flamengo, me convocou pela primeira vez. Parecia uma criança, fiquei feliz à besta, mas mais importante, naquele momento, era levar o nome do Espírito Santo em nível nacional. Depois do futebol de areia, eu consegui cinco títulos mundiais, uma Copa do Mundo FIFA 2006. Eu tenho muito orgulho desse título, porque eu acho que aí 200 brasileiros, no máximo, tem o título de campeão mundial FIFA. Sou pentacampeão do Mundialito de Portugal. Ganhei dois títulos brasileiros com a seleção capixaba, uma Copa do Brasil, sete Copas Latinas. No futebol, eu aprendi a ser uma pessoa mais disciplinada, aprender a respeitar os limites e as vontades dos companheiros. E eu acho assim, o que me dá mais orgulho é de poder ser capixaba e levar o nome do nosso esporte, do nosso estado, para todo o Brasil. Para quem não sabe, hoje, o futebol de areia do Espírito Santo é o melhor do país. Fico muito orgulho para o nosso povo. Eu tenho muito orgulho de ter jogado futebol de areia aqui e nunca ter precisado sair do estado para que eu ganhe outro time. Estou casado com a Gisela. Mais de cinco anos para cá, eu descobri uma nova profissão. É ser pai. Sou pai da Paloma hoje, com muita honra. Uma pessoa que só chegou nas nossas vidas para trazer muita alegria. Esporte é saúde, esporte é vida, esporte é movimento. Se você não for um grande atleta, não tem problema. No mínimo, você será um grande cidadão. Pierre é gente da nossa terra.